E são quase impossível, o que é que essa galera não quer ir embora? Gente, a galera tá triste que a gente tem que ir embora pra casa. Ai, piada, né? Isso aí, né? Foi a entrada deles, aí a professora explicou tudo, eles ganharam o presente. Cadê os presentes? Tá ali, depois eu vou mostrar os presentes. Aqui, ó, presente, né? É um do Tel e um da Yasmin. E aí, tão chorando porque eles querem ficar na creche e não querem ir embora pra casa. E aí, tá aqui, ó. O Tel veio, ficou dando trampo pra colocar no carro, a Yasmin chorando. Amanhã eles voltam. E é isso aí. Eu vim com o Guilherme. Aí, depois eu mostro pra vocês como vai ser a rotina. Aí, semana da creche, viemos aqui na clínica porque ele não tá 100%. Sai daí, menino. Vim buscar o remédio, né? We're gone. Gente, já saí da clínica, peguei remédio. Fui na Hello Work, né? Pra ver como ficava a minha licença. Já fui no mercado. E aí, comida. Agora estamos indo pra casa. Só passei aqui na farmácia pra pegar água, né? E daqui nós vamos pra casa. O Guilherme foi lá pegar água. E eu tô com o Telzinho aqui. E a Mimi. E o Guilherme. Já é uma hora da tarde. Aí eu comprei pão no Combined e dei pras crianças, né? Mas não é almoço. Mas aí eles já vão almoçar. É uma e pouquinho agora. E aí já tá tudo certo. Aí eu já vou deixar tudo organizado, as coisas da creche. E amanhã é o grande dia, né? Hoje eles nem queriam vir embora. Mas aí amanhã eu vou filmar e mostro tudo pra vocês. Tá bom? Nem mostrei o lookinho, mas é uma correria, né? Aí eu comprei esse blazer clarinho aqui. Essa camisa branca eu já tenho muito tempo. E uma calça... É, marronzinha também, né? E é porque é tanta correria que eu já tô acabada, destruída. Correndo atrás de criança. Perrengue. Passei na clínica porque sábado o Tano tava muito bem, né? Então melhor tomar remédio do que piorar, né? E aí ele começou a tossir ontem, então... Pra evitar, né? Porque ele tem que ir pra creche, então... Né, Té? Você gostou da creche? Minha casa com a gata... A gata tá tudo acabada. A mãe também. Tudo acabado. Macha, gente. Masta aqui pra galera. Ao contrário. Ao contrário. Vira. Sim, ó, gato. Hoje é dia 6 de abril. Primeiro dia da creche da galera. Eu tô esquentando o leite deles. Vou dar o leite. Já vou trocar eles. Agora é 8, 10 da manhã. Eu tenho que delegar eles lá na creche até 9 e meia da manhã. Bora lá comer. Cara de acabado. É a roupa separadinha aqui ontem pra colocar neles. Tá animado, Téo? Tá animado? É. Hein, Mimi? Mimi? Bora? Bora. O Guilherme tá ali. Bora, né, Téo? Sim. É um mundo de coisa, gente. Fora eu que tô aqui. Vamos, Mimi. Chegamos aqui. Gente, eu achei a galera lá. E super de boa. A Yasmin já foi brincar nem olhando pra mim mais, né? Eu deixei as coisinhas dela. Super de boa. Não chorou. Tinha uma galera chorando. E o Téuzinho também ficou de boa. Então, super de boa. Graças a Deus. Aí, de acabado, hoje é meio período e depois eu vou buscar ele pra vocês. Agora eu tô aqui no Mac com o Guilherme e dois. Nós vamos tomar um cafezinho aqui, né? Por exemplo, que não fica nós dois. É isso aí. Um beijo. Cadê a capa? O nosso café da manhã, gente, é dois lanchinhos de frango, essa batatinha e uma panqueca e bebida. Vamos comer, né? Isso aqui é panqueca, gente. Aí vem o... Aqui e aqui vem manteiga. Gente, passamos agora na escola do Guilherme. Vamos pegar uniformes. Tá aqui o blazer, calça, um monte de coisa. E aí, dia 10, vai ter a entrada e aí nós vamos pegar o uniforme de educação física. E aí tá tudo certo, né? Teve uma confusão ali, mas tudo resolvido. Ai, senhor, socorro! Gente, comprei o saco pequeno e não cabe... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente...